Abertura 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Eu não posso, não posso. Você está, Pan? Eu vou ao lado, Pan. Você está fazendo isso, Pan? Eu vou ao lado, Pan. Eu vou ao lado, Pan. Eu vou ao lado. Amém. 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 Sofrance. Macam-mas. Adの投入نت menjadi erleb�がありますね まあいいね Tchau, Tchau, Tchau. Hey, quer que? 3 3 4 4 5 Vamos ver com a gente, os sábios estão a ouvir. Vamos ver meu tóquio? Vamos lá para fazer todos os vídeos. Eu tenho um policial que eu vou pisar. Eu vou contar o Boss. Amém. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.